Fala, Nação Bigodeira, beleza? Pessoal, vocês não estão no canal errado, esse aqui é o canal Criadora de Bigodinho. Minha amiga Samia, muito obrigado pelo espaço, tá? Pela oportunidade. Pessoal, a gente não vai falar nem de remédio, nem de alimentação, nem de puxada, nem de como foguear, mas eu quero dar uma dica que eu considero extremamente importante. Então, assim, o pessoal que é do interior, o pessoal que mora em um local distante, que não tem nenhuma loja voltada a gente, a Nação Bigodeira, então, assim, confere o link que tá aí na descrição e eu vou deixar um videozinho passando aqui pra todo mundo entender quando chega na loja como é que vocês se saem aí. Samia, muito obrigado. Pessoal, vamos ajudar a Samia a chegar aos 10 mil inscritos, que tá muito pertinho, já tem nove, duzentos e pouco, então, assim, vamos bater os dez, tá? Ajuda ela aí, que ela tá... A gente precisa das mulheres na criação de bigode. Se a gente parar pra analisar a questão de como hoje é organizado, e aí quem organiza me desculpa, mas, assim, na minha humilde opinião, tem muita coisa que é mal organizada, então, se a gente tiver mais mulher no meio da nação bigodeira, eu tenho certeza que esse negócio vai organizar, vai estourar, e a gente vai transbordar de bigodeiro Brasil afora. Tamo junto, não sai do vídeo, acompanha até o final, precisa entender como que vocês vão acessar a nossa loja. Tamo junto, valeu. Obrigado, Samia. Ó, só pra vocês entenderem, quando eu falo que o link tá na descrição do vídeo, o link sempre vai tá aqui, ó, na descrição. Eu tô com o celular na horizontal, mas vocês podem estar vendo na vertical, é a mesma coisa, tá? Aí vocês vão fazer o que, ó? Clicou no linkzinho lá, loja bigodinho, convém parar aqui. Às vezes, vocês podem não tá enxergando dessa mesma forma, tá? Mas é só clicar aqui, ó, pra computador, eu vou colocar que não, pra celular, tá? E aí, ó, vai tá aqui. Às vezes, vai tá na tela de iniciar, e aí vocês vão ver muito pouca coisa. O pessoal vai dizer, ah, não tem aquilo tudo. Quando não tiver assim, ó, tu clica em produtos. Clicou em produtos, vai abrir tudo. De unha, coleiro VH top, bebedouro, essa ração aqui, ó, seleção especial, essa aqui é top demais, tá? Gosto de ciba, as unhazinha pequena, comedouro sertão, esse comedouro é sensacional. Depois eu vou fazer um vídeo pra gente falar sobre ele. Essas banheiras aqui, show demais, bebedouro de vidro, tá? A gente tem esse aqui maiorzinho, tá? E esse bebedouro aqui que é menor. E aí tem ração extrusada da melhor qualidade, alguns acessórios, tá? Bebedouro pra quem vai medicar os bichos, ó, ambar, tá? Escurinho pra proteger de raios solares. Beleza? E aí, ah, João, quero comprar, vamos simular uma compra, né? Eu quero comprar o Certa Forte. Clicou aqui, tá? João, eu quero dois. Não, a gente não é desse jeito não, né? A gente quer comprar só um. Clicou em compra, foi pro carrinho, clica em ver o carrinho, tá? Iniciar a compra. Quando você colocar pra iniciar a compra, tu vai colocar teu e-mail, teu CEP, pra poder calcular o frete, entendeu? Colocou o frete, ó, vou botar o meu aqui. Vou botar um aqui da lá na maioba. Opa. Continuar. Pronto. Calculou o frete. Pessoal que é de longe, cês tem que clicar nessa primeira opção, ó. PAC Correios, tá? E aí, seleciona, coloca as informações de vocês, o endereço, porque esse endereço que vocês colocarem aqui é o endereço que eu vou estar postando lá no correio, pessoal. Então, é importante que vocês coloquem o endereço certinho, e aí, tu mais pra frente, tu vai escolher a opção se tu quer comprar no cartão de crédito, onde tu pode até parcelar, tá? Ou Pix. E aí, Pix, tem desconto. Com Pix, tem desconto. Bom, era isso. Muito obrigado, nação. Tamo junto. Fiquem com Deus. Música Música A CIDADE NO BRASIL